E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Jovem Game, tamo aqui com o Actos da RodoJunior pra mais um vídeo aí do canal, nova atualização Fiz essa skin aqui, já coloquei aí no conjunto, ficou top aí no meu Actos, não foi não? E vamos tá conferindo aqui como ficou essa atualização, hein galera? Já vamos saindo aqui com o Actos, quero deixar o salve aí pra o Preboy001 e pro meu parceiro aí Antônio Troux, comentaram E vamos lá, sem enrolação, essa skin aqui ficou topzona, né pessoal? Olha só aqui as novidades, ó, a setinha já veio aqui na tela, né? Ficou muito bom aí pra não ter que tá abrindo aquele menuzinho ali O freio motor também, galera, né? Veio aqui, ó, você pode tá acionando ele O que eu não gostei aí foi do limitador, né galera? O Actos aqui limitaram ele a 90km, galera Isso é um crime aí, o caminhão desse aí anda muito mais que isso, galera Tem motor pra muito aí, e o balzinho aí tá arqueado, né galera? Se liga aí, ó, as quebra aí, ó Sai de traseira, hein, que tá altão aí Olha só como o caminhão grita, galera Capaz de aumentar até o consumo aí pra gente Colocaram ali o negócio do freio também que esquenta Se você abrir aqui o menuzinho, ó Tem os pneus aí, né? A pressão que pode tá estourando Agora o bom foi as skins, né pessoal? Vai tá dando aí pra gente tá editando E essa atualização vem aí com muitas coisas, né galera? Eu vou tá dando um estudado aí, vou tá trazendo pra vocês aí Os vídeos aí de como a gente pode tá melhorando, né? O caminhão aí Pra tá ficando aí maior desempenho, né? Nas viagens E agora vamos ali conferir outra coisa E galera, eu parei o caminhão aqui, ó Desacoplei aí o baú Pra gente tá vendo aí o top speed, né? Dessa nossa máquina Pra ver quanto tá Eu lembrei aí que eu tenho uns vídeos aí Ele tava dando 150, se eu não me engano E vamos ver agora com o limitador, né? Vamos acelerar tudo aqui Vamos botar aqui nesse negócio dos pneus Os pneus não tá muito quentes E vamos aqui, vamos esquecer pneus Vamos só focar aqui na velocidade Pra gente ver o top speed aí dele Quanto ficou Deixando nosso baúzinho ali, ó Do Rodol Junior Que eu vou tá deixando aí pra vocês, né? Pro download E só bora aqui, ó Tô percebendo que de curva ele tá bem, hein? Fez essa curvinha aí em 90, quase 90, né? Tem uma lá na frente E não tá saindo de 90, hein, galera? Parece que limitaram lá aqui só até 90, galera Caramba Isso é um crime Uma máquina dessa não chegar a 100KM, né, galera? E olha só E eu vou tá fazendo configurações aí Vendo aí Algumas configurações, né? Que eu tô dando Pra ver se a gente pode tá melhorando ele, né? Então o vídeo de hoje foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve aí no canal E valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau